Chovido bastante desde dezembro passado, né? Pois é, até que, enfim, o governo federal informou que a bandeira de escassez hídrica que hoje tá vindo com a nossa conta de energia mais cara, vai deixar de vir nos próximos meses. Dia 16 de abril é a previsão para sair a bandeira de escassez hídrica e voltar a bandeira verde, que não traz nenhuma taxa extra para a nossa conta de energia. Com isso, de acordo com o governo federal, as contas de energias poderão ter redução de até 20% em alguns casos. Isso porque hoje a cada 100 kWh que você gasta aí na sua casa, no seu comércio, vem uma taxa extra aí de R$14,60. É muita coisa. Para a indústria ou para a casa aí que gasta muito mesmo, a conta de um mês para outro pode vir muito mais caro. Então, o reflexo dessa retirada da bandeira de escassez hídrica para a bandeira verde deve vir na conta só de maio, já que ainda estamos com essa bandeira de escassez hídrica. Mas claro que o importante é a gente economizar o quanto puder para diminuir a conta de energia. O governo federal disse que agora as condições dos reservatórios de água no Brasil estão favoráveis e por isso volta a bandeira verde e a gente torce que ela continue por muito tempo aí, né? Senão, daí a pouco vem a amarela, vem a vermelha. Torcer para manter a chuva sem aqueles estragos todos que a chuva traz, mas para manter os reservatórios em boas condições. E chuva bem distribuída, né? Que chova no sertão e chova na bacia do Brasil, que é o estado de Minas Gerais.